Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Francesca, e eu vou trazer para você mais uma notícia quentinha em primeiríssima mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Rei fica a pé no meio da rua, antes estivesse de Calhambeque. Meu Cadillac Bibi, quero consertar meu Cadillac. Pois é, antes estivesse de Cadillac ou com o Calhambeque, né? Já que o carrão de Roberto Carlos deixou ele na mão, no meio da rua. É isso mesmo. Nessa segunda-feira, dia 22 de novembro, o Audi R8 Spider secou o tanque de combustível e deixou o rei Roberto Carlos parado numa das ruas do bairro da Urca, no Rio de Janeiro. As redes sociais não perdoaram e espalharam as imagens do inusitado fato. A assessoria do rei contou que o carrão parou porque acabou o combustível, e ele não percebeu a baixa no ponteiro. Após a pane seca, Roberto Carlos seguiu seu caminho até os estúdios da Rede Globo para gravar seu especial de final de ano no carro dos seguranças que o acompanhavam logo atrás. Estranho isso, né gente? O rei andando com o carro na reserva? Será que é o preço da gasolina? Falando sobre o carro, ele é um Audi R8 Spider, ele tem motor V10, e foi fabricado no ano de 2011, e é avaliado em cerca de 565 mil reais. Esse carro tem uma potência de 525 cavalos, isso a 6 mil rotações por minuto. Seu câmbio tem 6 marchas, e ele ainda é conversível. Mas que chique gente! Esse possante para chegar aos 100 quilômetros por hora, ele demora só 4,1 segundos. E o preço do brinquedinho? Ele custa aproximadamente, 570 mil 563 reais. Nas redes sociais, muitos brincaram com o ocorrido, falando que o motivo do carro de Roberto Carlos parar foi por conta do preço dos combustíveis. Se tá ruim para o Roberto Carlos o preço da gasolina, imagina pra gente, disse um internauta brincando. É minha gente eu não disse, pode ser mesmo pelo preço alto da gasolina, e nem o rei escapou, brincadeiras à parte o que vocês acham de tudo isso. Agora o rei Roberto Carlos vende o possante e compra um carro elétrico? Deixe sua opinião nos comentários, todos que comentarem vão ganhar um coraçãozinho. Essa foi a notícia quentinha de agora, muito obrigado por assistir a este vídeo, deixe sua curtida, comente, e compartilhe o vídeo, e para não perder mais nenhuma notícia quentinha, e fresquinha se inscreva no canal, por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto para trazer mais notícias para vocês. Um forte abraço e um beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.